Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um diário de intercâmbio Pra quem não sabe, meu nome é Eduardo Diniz e eu estou fazendo intercâmbio aqui na Austrália, galera Pera aí, pera aí, pause, pause nesse vídeo aí, galera Antes de começar a rodar esse vídeo aqui, eu tenho que falar um negócio pra vocês Que eu esqueci de falar nesse vídeo, na hora que eu tava editando eu lembrei Que é o seguinte, está por vir aí no canal, está por vir? Hoje é dia 7 de fevereiro, amanhã é meu aniversário, pra quem gostaria de saber 8 de fevereiro aí, pode estar me dando vários presentes, colocando aí um dinheiro na conta do meu banco Pode ser também Mas o que eu vim pra falar, na verdade, galera mesmo, foi que a partir desse vídeo aqui Vai estar vindo duas sagas de viagem aí no canal A primeira viagem vai estar dividida em três vídeos, que vai começar com esse aqui, que vocês vão ver agora Eu fiz uma viagem de uma semana aí com os intercambistas A segunda viagem foi pra uma ilha, galera, que eu fiz, eu fico com a minha host family daqui A partir de agora vai ser aí essas duas viagens, cada viagem dividida em três vídeos Vocês vão seguindo aí Galera, essas duas viagens ocorreram antes do Natal, tá? Só avisando aqui pra vocês não confundirem Minhas aulas já voltaram, eu tô estudando aqui de novo Mas tem vários vídeos aí das férias, então eu vou estar postando aí no canal Tamo junto, roda a vinheta, malada! São seis e quarenta da manhã de sábado Pra quem não sabe muito bem o que é o Rotary Eu sugiro você voltar aí no vídeo da introdução do meu canal Que explica muito bem o que é essa maravilha de Rotary O meu distrito vai estar proporcionando uma viagem aí Pros intercambistas e com os australianos que estão indo fazer intercambio ano que vem, entenderam? Eu não sei muito bem aí o que a gente vai estar fazendo essa semana Mas eu vou dividir aí essa viagem em partes Vocês estão comigo pro que der e vier E eu também confio em vocês pra deixar aquele joinha, aquele like malado aí Bora lá, partiu, partiu! Fala galera, chegamos aqui agora aqui nesse camping, né? Esse lugar que a gente vai ficar aqui de sábado pra domingo Então a gente vai ter algumas orientações Vamos ver aí o desenrolar do dia aí Acabou ali a orientação O pessoal falou algumas coisas Os australianos que estão indo pra outro país Pegaram os blazers deles, sabe? O blazer que eu mostrei no primeiro vídeo aí do canal Agora a gente tá tendo conversas separadamente E daqui a pouco a gente vai ter um lanchinho O que tu tienes que falar para las ticas em Brasil? Não, não, não hablarei Vou deixar telano como la bandeira de Japão Fala galera, então a gente tá aqui sentado A gente não tá tendo muita coisa pra fazer hoje Porque essa orientação de sábado pra domingo É mais para os outbounds Que são os que estão... Os australianos que estão indo pra outro país, entendeu? Delícia, delícia, assim você me mata Tô de cara, todo mundo conhece essa música do Michel Teló A gente vai ficar aqui nesse dormitório Os intercambistas, vou ficar aqui Só vou aqui explicar melhor o que tá acontecendo É o seguinte, foram várias orientações Eu só filmei, porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo Então às vezes vai ficar meio confuso pra vocês Mas é o seguinte, o que vocês precisam saber É que a gente tava treinando ali a dança Que vocês acabaram de ver E a gente vai fazer uma apresentação Agora à noite, depois do jantar A gente vai ter uma apresentação e a gente vai dançar A gente vai ter uma apresentação A gente vai ter mais Together, 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 every time Together, together Vamos lá, vamos lá s täncio 5 쪽! Knife 2030 Uma dasanta in sombra que i bó não são velhos Não! Eu sei que só não, não é minha própria! Sofia! Nia! Aqui ó, 10h30 já Toque de recolher aqui pra galera Tamo indo aqui cada um pros seus dormitórios Hoje foi mais palestra mesmo Então vamos dormir aqui Vejo vocês amanhã Fala galera, bom dia São 7h da manhã aqui de domingo já Segundo dia aí da viagem Sunshine Safari Vamos ver aí o que vai ter pra gente aí Nesse dia de domingo, hein Agora vamos tomar café aqui Vocês vão seguindo aí pelo vídeo O que vocês viram aí agora Foi uma apresentação falando sobre algumas coisas da história e curiosidades da Austrália Tchau Ej習 O que a gente vai dar? A gente não foi prendre A gente vai ter Olha galera, tivemos aí várias apresentações, várias coisas E olha aqui que a gente acabou de ver aqui fora Tá vendo? Dois cangurus ali Olha aqui gente No camping aqui Dois cangurus aqui Aquele ali é filhote Terminou a orientação, agora partiu Quando eles entregaram ela é a blusa É agora que começa o Sunshine Safari Que é aí a viagem, ou esse programa aí De sábado pra domingo Foi mais orientação, entendeu? Aí acabou a orientação, agora a gente tá indo aqui pra um parque aquático O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem-vindo de novo em outro vídeo Hoje estamos atrás de vocês com um vlog do Parque Aquafone Eu esqueci a capinha, a prova d'água aqui da câmera Tem gente com GoPro aqui que vai filmar Então eu vou tentar pegar a filmagem deles e colocar aí no vídeo E aí 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 Esqui? Mas é isso aí galera, agora eu tô indo na casa aqui de um rotariano Vai rolar um jantar pra todo mundo lá, bora lá! Que dólar na forno, né? Como é que ela tá no estúdio? Ela tá no estúdio! Ela tá no estúdio! Ela tá no estúdio! Eu tô com a estúdio! É um estúdio! E o IGC 10h30 da noite, galera, já estamos indo dormir aqui já Desse domingão aí Amanhã tem mais Vou mostrar tudo pra vocês Mas hoje eu vou encerrar aqui esse vlog Esses dois primeiros dias Vai seguindo aí os vídeos próximos aí Que eu vou tá filmando aí a nossa viagem toda Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo, dá aquele like aí Curte aí pra nós, aquele likezinho malado Vejo vocês amanhã no próximo vídeo Falou!